É cultura, é cultura Foram assim as quartas e sextas-feiras de dezembro na sede do sistema de cooperativas Cressol em Francisco Beltrão É que a empresa preparou uma decoração especial e trouxe diversas atrações todas as semanas Todas as atrações artísticas de quartas e sextas foram atrações culturais de Francisco Beltrão, artistas de Francisco Beltrão Nós reunimos dança, reunimos circo, reunimos música, realmente para congregar esse espírito natalino Teve Papai Noel, teve pipoca, teve pintura de rostro, atrações para as crianças Onde realmente a gente viveu essa essência do Natal, que também é a essência do cooperativismo De ajudar o próximo, de estar junto, que é a missão do sistema Cressol em 25 anos de casa Os visitantes puderam contemplar a decoração externa e interna do prédio Que é um dos mais sustentáveis do Paraná e do sul do Brasil O espírito natalino tomou conta dos participantes durante seis noites A última apresentação ficou por conta do coral da UTF-PR de Francisco Beltrão E um dos locais de maior visitação com certeza é esse No terraço do prédio da Cressol, que foi todo decorado com uma decoração especial de Natal Mas o que torna o lugar ainda mais especial com certeza é essa vista Onde dá para enxergar quase toda Francisco Beltrão Um dos melhores lugares que eu já vi, assim Acho que até melhora um pouco que o Cristo, quanto à vista, né? A torre também, a gente consegue ver tudo aqui, é muito bom O Natal fica mais encantado, hein? Muito mais encantado, fica perfeito, maravilhoso Muito bem, muito bem